Falar da origem, né? Eu sou dentista, mas por muito tempo ali eu estudei Bitcoin e criptomoedas em 2016. Eu não sou um cara técnico, então no mercado cripto tem várias pessoas que são muito superiores a mim em conhecimento técnico. O cara que é da ciência da computação, velho, não tem como discutir com um cara desse. Mas basicamente, blockchain, ela surgiu em 2008 e ela surgiu junto com o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin, ela funciona por causa da blockchain. A blockchain nada mais é do que um livro razão e um banco de dados colocado em blocos, encadeado e que é distribuído em um determinado período de tempo, a cada 10 minutos surgem novos blocos. Ela é um livro razão contábil no início. Atualmente a blockchain não precisa necessariamente ser um livro contábil, ela pode ser um banco de dados digitais, por exemplo. Mas vou tentar simplificar a explicação para vocês tentarem entender, porque a minha missão é até um dos motivos que para mim é muito importante eu aparecer em lugares onde tem bastante alcance de pessoas, principalmente é porque eu tenho a missão de desfoder o Brasil. Desfoder o Brasil... É a missão possível, sabe como é que é? Quando eu tive a percepção de que ao invés de eu começar a terceirizar a responsabilidade para que um terceiro, um político imbecil, resolva o problema da minha vida e da comunidade onde eu vivo, eu percebi que se eu procurar a solução por mim mesmo, e eu vejo que as outras pessoas procurarem por si mesmas também essa solução, utilizando essa ferramenta maravilhosa que é a internet, a gente pode fazer com que os brasileiros sejam inteligentemente mais ricos. Porque, na verdade, o fator riqueza não é o dinheiro que você ganha do Estado, mas é o dinheiro que você consegue gerar através da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, que toda vez, em todos os indivíduos é assim, você adquire através do esforço. E o Bitcoin, as criptomoedas, para mim, ela foi a melhor ferramenta depois da internet, depois do surgimento da internet, porque, gente, cara, vocês viveram os anos 90 ou não? Eu nasci neles. Tu nasceu em que? 90. 90? Tá. E o... 85. 85. Então, o Igor vai saber bem o que eu passei também e tu também, Monar. Como é que era a nossa vida em 1995, 1994? Vocês conseguem dar um rewind aí? Voltar atrás aí? Em 1995, cara, eu estava com 10 anos, minha vida basicamente era ir para a escola e jogar flipper. Tá, e quando tu chegava em casa, o que tu fazia? Via TV. E o que passava na TV? É, passava TV... Como é que era o nome daquele bagulho do... Cruze, 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 TV Cruze. Ah, tá. Mas tu nasceu no Rio de Janeiro, né? Tá. Eu não sei como é que eram as transmissões de TV, televisão lá, mas na nossa cidade, na minha, do Janho, Veracruz, a gente só tinha acesso a Globo, que era colorida. O restante era preto e branco, pegava muito mal. Então, o SBT era preto e branco. É, sério? Nos anos 90? É, anos 90. E eu tinha que dar porrada na TV, nós tínhamos uma TVzinha amarela. Meus pais, a recém, tinham mudado de profissão, porque eles vieram de uma geração de agricultores, né? E eles se transformaram em professores, eles estudaram para isso. E, desde então, eu tenho o exemplo em casa de que o que muda a tua vida é o nível de conhecimento que você tem o desejo de ter. Então, o que muda o ser humano, o que torna o ser humano um ser humano melhor ou bestial é o tamanho da fome dele. E se tua fome e o desespero for tão grande o suficiente para que você não aceite a tua própria realidade, essa tua fome vai te impulsionar a você estudar e buscar a solução. É como se fosse um rato fugindo, né? De uma armadilha. Então, a situação que nós estamos hoje, né? No Brasil, para muitos lugares, é que a gente vive iguais ratos. A gente fica fugindo o tempo todo e procurando soluções fáceis. Soluções fáceis. E, na verdade, a gente não é procurar soluções fáceis, nem em abundância, mas as soluções certas, né? E, cara, nos anos 90, eu lembro muito bem que, sábado e domingo, a gente olhava, tipo, banheira do Gugu, tá ligado? Banheira do Gugu. É maneiro, banheira do Gugu. É, eu assistia preto e branco, vocês assistiam colorido, talvez, nas outras regiões do Brasil. E, na época, só tinha Globo e tinha, tipo, a Band ali que pegava mal e parcamente e SBT, por exemplo. Então, para uma grande parcela da população, a gente ficava refém no que a Globo determinava e decidia mostrar as opiniões pessoais e importantes, os políticos que eles exaltavam, a gente exaltava. Então, a gente vivia naquele... Na bolha, né? Nós estamos na penumbra aqui. Naquela penumbra, né? Ou seja, nós vivíamos naquela bolha onde nós tínhamos um poder central na comunicação, que era a Globo. E a Globo ditava mais ou menos o que o consenso das pessoas tinha. E, naquela época, não tinha internet ainda. Quando você também comprava um CD de música, por exemplo, você ficava limitado ao número de tiragens das músicas e assim por diante. Com o surgimento da internet, o que aconteceu com o surgimento da internet? Você tirou o monopólio da mídia, né? Exatamente. O que é esse monopólio da mídia? Decentralização. É, da narrativa, né? Decentralização. Você tirou o poder de um poder central, você descentralizou para outros. Qualquer otário, tipo, a gente pode ter um programa na internet agora. Exatamente. Decentralizou. E com a descentralização, começou o processo ao longo desses anos, a descentralização do rádio, da televisão, da música. A gente começou a poder ouvir a música que a gente queria, o tempo que a gente queria. Porque eu e o Gão lá, nós tínhamos que ter uma fita com A e B, espera a nossa música favorita passar no rádio lá. E aí tu tinha que dar um tempo de sair correndo e conseguir gravar aquela merda e ainda, às vezes, ficava cortado uma música na outra, tá ligado? E várias músicas que tu gravava, tu ficava assim, sete melhores, jovem pá. Exatamente. E os caras ainda faziam essa sacanagem, a filha da putagem com a galera que gostava de música e botava um copyright lá. E aí a gente tinha, então, a rádio centralizava, você tinha uma limitação de acesso às músicas, ao que você queria ouvir, às opiniões pessoais que você queria ouvir. Então você ficava refém e você virava mais ou menos um zumbi, né? Você aceitava o que a grande mídia poderosa te dizia. E a internet, ela descentralizou tudo. Até que em 2008, ela descentralizou uma das últimas coisas que faltavam, que era o dinheiro. Em 2008, foi quando veio o Bot Blockchain. Começou lá, começou, né? Exatamente. Porque até 2008, né, o que que tu dependia para movimentar dinheiro? O banco. Guardar dinheiro, poupar, tentar investir. O que que tu dependia, né? Com o tempo, começou a surgir as corretoras e tudo mais e as pessoas começaram a entrar nessa vibe de investidor. Mas faltava descentralizar o dinheiro. A forma como nós transferimos valor. Até 2008, Igor, a gente tinha que, se a gente tinha um milhão de reais e queria transportar para fora, a gente ia pagar 10 mil de taxa. E você teria que se justificar para o seu banco, mandar uma carta explicando por que você fazia essa operação para a Receita Federal e assim por diante. Tanto o país que envia, quanto o país que recebe. Então, altos valores, eles eram muito complicados, complexos de você fazer transferência de uma pessoa física normal. Fizesse pessoa jurídica, talvez era mais fácil, mas pessoa física era muito complexo. E aí, o Bitcoin, através do Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas anônimas, conseguiram construir um sistema financeiro descentralizado de dinheiro. Até 2008, toda vez que você transferia dados do ponto A para o ponto B, tipo, eu tinha uma música do Blink-182, Adam Song, e eu queria te mandar, certo? Era só eu copiar, abrir o MSN e te enviar, certo? Você ia receber a mesma... Demorava milhões, mas chegava. Isso, demorava uma caralhada, mas chegava. Mas o que acontecia até aquele período? A internet, ela era livre em duplicidade de dados. Se você tira uma foto sua hoje, com o teu smartphone e o teu celular, quando você tira a foto, essa foto e ela está na internet, ela é propriedade tua ou ela é propriedade da internet? Eu acho que ela é propriedade da internet. Depois que eu joguei lá, já era. Exatamente. Então, se você mandar essa foto na internet, você perde direito essa foto. Só que como é que você poderia fazer para você criar, tirar uma foto, colocar num ecossistema em que se certificasse que você é o dono daquela foto, que você é quem bateu aquela foto e que só você pode movimentar aquele dado específico de foto? Blockchain. Tá, mas isso não impede as pessoas de reproduzirem a tua foto? Não, não impede. Se alguém tiver acesso à foto e quiser copiar e clonar com print screen, por exemplo, ela consegue. Mas a gente tem que ir além disso. Para tu movimentar o dinheiro, um dinheiro digital, se quisesse criar um dólar digital, como é que tu criaria um dólar digital ou um dinheiro digital, se toda vez que você transferisse ele, ele pudesse ser duplicado para cada pessoa que você enviasse? Fudeu, não consigo nem pensar. A inflação não ia acontecer, não ia funcionar. Então, por muitos anos, desde 1994, surgiram vários pesquisadores de criptografia e cyberpunks, influenciados pela cultura cyberpunk, a desenvolver um dinheiro digital, onde você pudesse transferir do ponto A ao ponto B, ou dados, algoritmos que representassem um valor. Então, o Bitcoin foi o primeiro projeto bem-sucedido. Ele não foi o primeiro projeto tentado, porque nós tivemos, acho que é o... Putz, agora eu não lembro o nome do que surgiu em 94 e depois tentou em 2004. Mas eu sei que o Bitcoin foi o primeiro bem-sucedido. Nossa, eu fico pensando, quanto dinheiro será que tem esse Satoshi Nakamura? Nakamura tem. Existe, se ele é um cara, ou mesmo se for um grupo, o quanto de dinheiro esses caras têm, porque eles criaram a moeda que hoje varia em... Sei lá quanto dinheiro tem no valor do Bitcoin hoje em dia, entendeu? Sim. E se eles estavam lá no começo, né? Se, tipo, o cara que comprou Bitcoin cedo ganhou milhões, imagina eles, tá ligado? Exatamente. Pois é, mas esses caras, qual foi, por que será? Por que você atribui a vontade do Satoshi ou dos Satoshis de ficar anônimo? Porque o nosso sistema, de vontade de ficar anônimo? Pô, claro. Porque eles, porque se eles criarem um sistema financeiro que vem pra acabar e liquidar com o sistema financeiro,